Fala, galera do nosso canal! Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre convocação de mesários, requisitos legais, quem pode ser mesário, quem não pode, quantidade de mesário que pode ser convocado, beleza? Eu fiz um estudo tanto do Código Eleitoral, quanto da Lei das Eleições, quanto do Calendário Eleitoral. Depois eu vi que estava tudo aqui, reunido e mais organizado na Resolução 23.611, que trata dos atos gerais do processo eleitoral para as eleições, o que a gente chama de atos preparatórios, Resolução de Atos Preparatórios. Ela é uma resolução muito importante que trata de diversos temas e um deles são os mesários, beleza? A nomeação do mesário tem três fases que vocês sabem no sistema L, que é a atribuição, quando você só atribui a função, até lá você pode alterar o tanto que você quiser as funções dos mesários, a convocação e a nomeação. Depois que você nomeia, torna definitiva a convocação que a gente chama, mas é a nomeação, e toda substituição que você fizer dos mesários, você tem que publicar um edital de substituição. O prazo pulou para 15 de setembro, tá? A gente vai explicar mais à frente, beleza? O texto de lei aqui fala que cada eleição, cada sessão eleitoral pode ter uma mesa receptora, que os tribunais regionais eleitorais ponderam determinar a agregação de sessões, visando racionalizar o trabalho também. O disposto no artigo, no parágrafo segundo, fala que você pode agregar até 20 sessões. Então significa o seguinte, em cada sessão, para uma sessão eleitoral, você pode agregar até 20 sessões, ou seja, você pode pegar 20 sessões e jogar tudo numa urna só. Eu acho que praticamente isso não existe, geralmente a gente agrega duas ou no máximo três sessões eleitorais, beleza? Mas existe essa limitação, de acordo com o pessoal aqui do TRE, porque poderia dar um problema nos dados da urna, né? Seria muito pesado na recepção de dados, beleza? Os tribunais regionais eleitorais poderão determinar recebimento de justificativa por mesa de receptores de votos, por mesa de receptores de justificativa ou por ambas. Significa o seguinte, pode ter só mesa de justificativa, pode só ter mesa de receptores de votos, ou ambas podem fazer a justificativa, tanto a receptora de votos quanto a justificativa. No segundo turno é obrigatória a instalação de pelo menos uma mesa receptora de justificativa, nos municípios com mais de, nas capitais, e nos municípios com mais de 200 mil, e nos municípios entre 100 e 200 mil, tá? Mas a resolução fala que fica facultada a instalação de mesas receptoras de justificativa nos municípios não abrangidos no parágrafo primeiro, tá bom? Então é facultada. Ou seja, pode, o TRE pode sim optar por colocar essas mesas. Cada mesa receptora de justificativa pode ter até três urnas eletrônicas, por, então lá, sessão de justificativa 10, aí lá tem três urnas para receber as justificativas, pode fazer isso, geralmente é só uma que eles colocam, né, para receber as justificativas. O TRE poderá dispensar o uso de urna eletrônica nas mesas receptoras de justificativas, essa eu acho que era uma medida interessante na época de pandemia, a gente receber as justificativas só de forma manual, porque, tendo em vista que está tendo um problema na quantidade de urnas, vamos ter que agregar várias sessões no país inteiro, então vamos ter muitas sessões com 500, com 560 eleitores, 450, e aí vai, pode atrapalhar na questão de aglomeração. Então se você dispensa a justificativa na urna, é o eleitor a menos que fica na fila, é uma pessoa a menos que aglomera. Eu faria dessa forma, montaria uma mesa de justificativa até do lado de fora do local de votação, não há sombra, é claro, para evitar tumulto dentro do local de votação, mas aí vai ficar a critério do Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado. Como que é composta uma mesa de receptores de votos a sessão eleitoral? Gente, tome cuidado que muita gente confunde zona eleitoral com local de votação e com sessão. Zona eleitoral é a jurisdição da zona eleitoral, ou seja, a zona eleitoral de Silvânia aplica. Silvânia, Gameleira, São Miguel do Passa 4 e Vianópolis. Local de votação é onde as sessões ficam localizadas, certo? E sessão é a mesma coisa que mesa receptora. Muita gente confunde local de votação com sessão, é diferente. Local, sessão, fica dentro do local de votação, beleza? Quais são as funções? Presidente, autoridade maior da sessão, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Não vou me ater a definir essas questões, as funções dele, porque senão o vídeo fica longo. Na época do treinamento eu farei um vídeo específico. Constitui, eu peguei esse artigo 120 do Código Eleitoral, porque eu acho ele muito importante. Constitui a mesa receptora, um presidente, um primeiro e um segundo mesário, dois secretários e uns suplentes, nomeados pelo juiz, 60 dias antes da eleição e audiência pública, anunciando pelo menos cinco dias de antecedência. Ou seja, podemos ter até seis mesários, no caso aqui, mas geralmente os tribunais fixam o número de quatro, porque não precisa mais que quatro, beleza? Mas cada tribunal tem a competência para fixar o número de mesários que você vai trabalhar na eleição. Aqui deixa eu entender que tem que fazer uma audiência pública para nomear os mesários. No próximo vídeo eu falo como autuar um processo no PJE, ou seja, você vai ter que autuar um processo para a composição de meses e receptoras no PJE, para abrigar todas essas questões de impugnação, beleza? E é 60 dias antes da eleição, que pulou para quando? Quando que pulou? 15 de setembro. Então você vai ter que realizar essa audiência até o dia 15 de setembro. Atenção, para não perder o prazo, mas ainda está longe, ainda tem tempo. Estamos aí há 45 dias ainda. Geralmente não é utilizado o segundo secretário e o suplente, como eu disse para vocês. E outra coisa, eu peguei essa jurisprudência aqui do Código Eleitoral que não existe amparo legal para dispensa de mesário por conta de crença religiosa, viu? Aquela crença dos mesários que não podem trabalhar no domingo, por exemplo. Conforme a avaliação dos tribunais regionais e eleitorais, a composição de mesas receptoras de justificativa será reduzida apenas para dois membros. Gente, geralmente mesa de justificativa só tem dois membros. E só tem, porque um fica ajudando, digitando o número e o outro vai escrevendo. E também para questão de substituição no horário de almoço, tá? É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico, isso que é importantíssimo, essas pessoas, em número e pelo período necessário para atuar como auxiliares eleitorais. Quem são as pessoas? Transporte de urnas, fiscalização dos locais de votação, administração, os auxiliares eleitorais, os técnicos de informação. Lá nas funções especiais do ELO tem diversas, essas pessoas lá. Elas podem ser utilizadas para ajudar a montar malote, ajudar na carga e lacre, porque é uma atividade de apoio. Montagem de sessão no sábado, antes das eleições. Aqui no Terré, pelo menos, a gente monta no sábado, tem gente que monta no dia. Cada um tem sua logística, beleza? E quantos dias eu posso convocar a mesma pessoa? Seis dias nos municípios até 200 mil, que é a maioria do país, e dez dias para os municípios acima de 200 mil, tá? Nesse limite de seis e dez dias, não conta os dias de convocação para treinamento, certo? Tem aqui também uma incumbência específica na resolução que tem que nomear uma pessoa para verificar as condições dos locais de votação de acessibilidade no dia da eleição, beleza? É um requisito legal também, vocês vão ter que convocar. Agora, gente, é um ponto muito importante aqui no nosso vídeo, é explicar quem pode e quem não pode trabalhar como mesário nas eleições, beleza? Os candidatos e seus parentes ainda que por finidade até segundo grau, inclusive, e o cônjuge, não podem trabalhar como mesário. Então, qual que é o problema que você já visualizou? A gente tem até o dia 15 para fazer a audiência pública de nomeação dos mesários, e o registro de candidatura vai ser até dia 15 de setembro também. Não tem jeito, gente. Já vamos correr, já vamos nomear o pessoal. Se o parente candidato, a gente substitui. Fazer o quê? Não pode ficar esperando porque é um procedimento que demora, tem que emitir as convocações para cada um, né? Aqui em Silvânia, por exemplo, é para aproximadamente 400 mesários, fora os apoios logísticos, beleza? Então, se tiver parentesco, vai ter que substituir. Acontece muito no interior isso. E aí, o que é parentesco até segundo grau? Gente, por consanguinidade, são parentes pai, mãe, filha até primeiro grau, irmão, avô e netos em segundo grau, beleza? E ainda tem os afins, que são parentes também, por afinidade. Sogro, sogra, genro e nora, padrasto, madrasta e enteados. E também os cunhados. Todas essas pessoas aqui, parentes dos candidatos, você já vê que exclui muita gente, né? Não pode trabalhar como mesário. Os membros de diretório de partido que exerce a função executiva. Célio, como que é esse negócio de função executiva? Que eu nunca sei. Eu olho lá no SGIP e eu não sei se a pessoa exerce ou não a função executiva. É o seguinte, gente, eu interpreto da seguinte forma. Está lá no SGIP, exerce função executiva. Porque, na dúvida, não tem erro. Eu fiz uma pesquisa dos principais cargos no SGIP, lá, presidente, tesoureiro, secretário da mulher, secretário da juventude. Tem um monte de secretário lá. Mas, em resumo, é secretário, membro da executiva, ou membro da provisória, tem muito, e um tal de vogal. Essas são as funções básicas. Eu interpreto que todas são funções executivas. O que é que você vai ter que fazer depois que você atribuir a função? Antes de gerar a nomeação dos mesários, verificar um a um aqui, porque o TSE disponibiliza aqui. Disponibiliza um link para você consultar se essa pessoa pertence ou não ao diretor do partido. Então, eu sugiro, sim, dar trabalho, mas é uma questão de um dia ou dois dias. Vocês fazem um mutirão lá, dividem o trabalho, e vocês vão consultar aqui se essa pessoa pertence ou não ao executivo do partido. É só clicar aqui no SGIP e digitar o nome dele, título e CPF. A consulta poderia ser só pelo CPF ou só pelo título. Ficaria mais rápido, mas eu vou ter que fazer isso aqui na minha zona. Espero que vocês façam para que nenhuma pessoa que faz parte da executiva pertença. Se bem que vocês sabem que compete aos partidos interessados em impugnar essas pessoas. Se não impugnou, não tem problema. Passa o prazo, preclui. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários de desempenho de cargos, de confiança do Poder Executivo. Está vendo aqui, gente? Que é só do Poder Executivo, Judiciário não conta, Legislativo não conta. É só do Poder Executivo, tá? Os policiais não podem porque no dia eles trabalham dando suporte para as eleições, tá? E se ele for de confiança, mas ele for servidor público também? Ó, o TRE de São Paulo entendeu que quem ocupa cargo de confiança e é servidor público não entraria nessa exceção, poderia sim trabalhar como mesário, mas eu não gosto, eu não costumo convocar o pessoal do cargo de confiança, do Executivo, que realmente ele tem essa vinculação com o cargo. É complicado, né? Medo de perder o cargo de confiança, então abala um pouco, né, a pessoa. Então, eu não costumo, embora o TRE de São Paulo tenha entendido dessa forma, que servidor público com cargo de confiança não entra nessa regra, tá? Quem pertence ao serviço eleitoral é óbvio, porque a gente vai trabalhar no dia, os menores de 18 anos não podem também ser convocados. Nas mesas receptores de justificativo poderão autuar mesários da justiça eleitoral, não lhe sendo aplicados, no entanto, os prerrogativos do artigo 722, pode, tá vendo, que servidor da justiça eleitoral, mas a gente não vai fazer isso, né? Por quê? Porque a gente tem um monte de gente para convocar, vai convocar terceiros para fazer essa função, porque no dia a gente fica fazendo várias outras atividades, fiscalização, às vezes entro a liminar, às vezes uma urna dá problema, a gente vai junto com o TEC de urna, no meu caso que são quatro municípios, embora o servidor possa fazer parte dessa sessão de mesa receptora justificativa, a gente não vai colocar, né gente? É vedada a participação de parentes em qualquer grau, aos servidores na mesma repartição, da mesma repartição em empresa pública, tá? Então na mesma sessão de votação, na mesma mesa receptora, não pode ter parente em nenhum grau, é perigoso isso, tá? Sério, e se trabalhar anula a sessão, não anula, depois eu vou explicar. Se nessa sessão, nessa mesa receptora, trabalhar a gente com o mesmo parentesco, não vai anular, beleza? A resolução complementa, que não inclui nessa atribuição aqui, quando é serventia ou cartório judicial, é serventia diferente. Então, por exemplo, você está lá no fórum, eu gosto de convocar muita gente do fórum, um da escrivania criminal, um da família, um da vara de execuções, aí pode, gente, tá? Mesmo sendo da mesma empresa pública, repartição pública e empresa privada. Se forem setores diferentes, isso aqui fala, beleza? Componentes de mesmos receptores serão nomeados de preferência entre os eleitores do mesmo local de votação, né? A gente geralmente não consegue colocar todos, mas paciência, tá? Se você for convocar um eleitor, não sei se você sabe, eleitor de outra, outra zona eleitoral, tem que ter autorização. O ELO já lançou um módulo lá, depois confira lá no ELO. Parece que vai ser pelo próprio ELO esse pedido de autorização. Se você não pedir autorização, você não pode nem aplicar, é nula essa convocação, porque tem que ter autorização do juiz de origem do mesário, tá? Da zona de origem, beleza? Além disso, o que eu expliquei para vocês? Ó, como é que é o artigo aqui? Fala que a nomeação dos mesários ia ocorrer do dia 7 de julho a 5 de agosto, mas como ela é feita 60 dias antes da eleição, ela foi prorrogada para o dia 15 de setembro. Então você vai ter até o dia 15 de setembro para nomear a mesa de receptora, né? Com audiência pública lá, com... Geralmente não vai ninguém, né? Mas a gente faz audiência pública lá e já publica o edital em seguida e já começa a correr o prazo para impugnação, tá? E aí o juiz vai publicar esse edital de todo mundo convocado, tanto da mesa receptora quanto o apoio logístico, que a gente chama no elo de funções especiais, beleza? Então, gente, toda a substituição, a partir da nomeação, todas as substituições você tem que publicar edital, beleza? E é o seguinte, os partidos aqui, ó, tá falando que podem contestar, reclamar ao juiz no prazo de 5 dias da publicação e o juiz tem que decidir em 2 dias da publicação, da convocação desses mesários, tá? E dessa decisão cabe recurso, de 3 dias e tal. Mas o importante aqui é o seguinte, eu nunca recebi impugnação de mesário até hoje, tá? Eu tenho 14 anos de experiência hoje em seleitoral, não é comum as pessoas impugnar. Não sei se é porque confia no nosso trabalho, não sei se eles não acompanham, tá? Mas o importante de falar disso é, por exemplo, pai e filho trabalham na mesma sessão. Pode anular a sessão? Não. O partido político que não reclamar contra as nomeações dos eleitores que constituíram as mesas receptoras e dos que atuaram com apoio logístico, não, não poderá arguir sobre esse fundamento a nulidade da sessão respectiva. Pode arguir sobre outro argumento, mas esse não, porque há preclusão. O processo eleitoral é célere e todas as fases, se não arguída, preclui. Beleza? Aqui fala que a pessoa que for nomeada tem cinco dias para apresentar a justificativa para fazer a dispensa dos trabalhos eleitorais. Beleza? Fala aqui também que a gente pode lançar mão de cursos online. Não precisa ser presencial necessariamente para os mesários, tá? A parte interessante é que os mesários têm o dobro de dias de convocação, inclusive os dias destinados a treinamento. Então, se você foi convocado para trabalhar, teve o treinamento, aí trabalhou no domingo, são dois dias. À disposição, você ganha quatro dias de folga. Fora que aquele dia que você estava no treinamento tem que ser dispensado pelo seu chefe. O dia não, mas o horário que você estava cumprindo o treinamento. Entendeu? Então, acaba que são quase cinco dias. E aí, o TSE esse ano, para mim foi esse ano, eu não visualizei essa questão em 2018, esse ano ele falou o seguinte, se tiver treinamento à distância e presencial, só pode contar um. É um ou outro. Não pode contar os dois. Beleza? Então, deve ter sido uma limitação, porque o pessoal das empresas deve ter reclamado pela quantidade de folgas. Beleza? Então, eu falei para vocês quais são as funções da mesa receptora, falei da necessidade de vocês autuarem um processo no PJE, tem um vídeo sobre isso, interessantíssimo, ensinando a fazer, depois assisto também no canal. Falei para vocês que, além desse processo, tem todo o rito de publicação digital e de substituição. E lembrando a vocês que eu tenho o passo a passo completo da convocação dos mesários, na pasta, na playlist Convocação de Mesários, explicando todo o processo pelo servidor de convocação de mesários. Beleza? Assistam lá também, porque é muito interessante. Tem o vídeo também de agregação de sessões do Alan, lá que está perfeito, agora que está na fase de agregação de sessões. Beleza? Um abraço a todos vocês. Se puder, se inscrevam no nosso canal e deixem um like.